Olá, bom dia! Postos de saúde de todo o Brasil vão abrir as portas amanhã, sábado, para o dia D da vacinação infantil contra sarampo e poliomielite. Lembrando que este ano todas as crianças maiores de um ano de idade e menores de cinco anos devem ser imunizadas. Desde o início da campanha, cerca de 3 milhões e 600 mil crianças já foram vacinadas, mas a meta do governo é muito maior. O governo espera vacinar até dia 31 de agosto, que é o final da campanha, mais de 11 milhões de crianças. E o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, falou sobre o dia D da vacinação e sobre a importância dessa campanha aqui no Palácio do Planalto. Vamos assistir. Essa é uma grande ação que é importante para a vacinação. Nós não temos casos de poliomielite registrados ainda no Brasil neste ano. Nós já temos aí um período longo de não termos essa doença registrada no Brasil. Mas só não teremos isso para os próximos anos caso tenhamos uma cobertura vacinal acima de 90% das nossas crianças. Nós não queremos sequelas nas nossas crianças por falta de vacinação. São 11 milhões e 200 mil crianças públicos nessa faixa etária e nós estamos disponibilizando algo em torno de 28 milhões de doses de vacina. E agora falando sobre a agenda do presidente, Michel Temer embarca daqui a pouco para São Paulo, onde participa de um encontro com empresários do setor imobiliário na sede do SICOV, que é o sindicato do setor na capital paulista. De Brasília, Gabriela Noronha. Legenda Adriana Zanotto